Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tinha feito um vídeo falando sobre isso há algum tempo atrás, já tem mais ou menos uns dois anos, mas eu resolvi falar novamente, porque como hoje eu tenho mais experiência, eu quero passar para vocês um conhecimento melhor. Pessoal, eu quero falar sobre a diferença entre o marreco macho e a marreca fêmea. Essa marreca que eu estou segurando aqui é uma fêmea, e para a gente que já é criador há algum tempo, a gente reconhece muito fácil, mas tem muita gente que ainda tem dúvidas ou perguntas, o que não sabe é diferenciar a marreca do marreco. O que eu quero destacar aqui primeiramente é o canto deles, que é muito diferente. Eles têm uma aparência parecida, exteriormente, mas o canto deles são muito diferentes um do outro. E quando eles já estão com mais ou menos uns dois meses, já dá para a gente perceber quem é a fêmea e quem é o macho através do canto. Ela parou um pouco de fazer o barulho aqui, mas eu vou estar filmando até ela fazer... Está vendo, pessoal? Esse barulho quem faz é a fêmea. Essa fêmea aqui já é uma fêmea adulta, e eu vou estar filmando também o rabinho dela para vocês verem como que é. Pessoal, olha só, esse é o rabinho da marreca fêmea, como vocês estão podendo ver aqui no vídeo. Ele é retinho, olha, é retinho, não tem nenhuma peninha enroladinha para cima como o dos machos. O rabinho do macho, essa peninha aqui, ela sobe e, tipo, faz uma voltinha para trás. Depois eu vou estar pegando a marreca macho para estar mostrando para vocês. Então, além do canto deles, que é bastante diferente o barulho que ela faz, o rabinho também do macho e da fêmea são distintos. E eu vou estar pegando a marreca macho para estar mostrando para vocês. Essa marreca aqui é uma marreca comum, uma marreca preta e branca. Mas as marrecas marrons, elas são todas marrons e o pescoço das fêmeas não ficam verdes. Se você ver um marreco marrom com o pescoço verde, pode ter certeza que ele é um macho. Pronto. Estou aqui com o marreco macho em mãos. Esse é o marreco roen. Ele não é preto. Depois, se eu conseguir, vou estar pegando o marreco preto também para estar mostrando para vocês. Olha, o marreco macho, ele fica com o pescoço mais escurinho assim. Meio esverdeado, tipo mais escurinho. Já o pescocinho da fêmea, ele é normal. A cor predominante no pescoço da marreca é a mesma cor, mais ou menos, que tem por todo o corpo dela. Já o machinho, não. O corpo dele é de uma cor, está vendo? Meio acinzentado. Esse daqui é o marreco roen em mosaico. Você vê que ele não é um... Não é meio... Tem uns que são mais cinzas. Esse não, ele é um pouco marrom, está vendo? E... É o marreco roen em mosaico. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês o canto dele, o barulho que ele faz. Estão ouvindo? Vou acertar ele aqui. Para ele fazer o barulho para vocês estarem entendendo. Eles são muito assustadinhos. Eles são bastante assustados. E eu queria gravar para vocês o barulho que ele faz. Mas ele não grita igual a fêmea. A fêmea é muito escandalosa. E ela fica gritando à toa. E o macho não. E o barulho dele quase não dá para ouvir. Está vendo? Ele grita bem baixinho. Então, essas são as principais diferenças. Sobre a questão do rabinho. Ele... A peninha dele aqui não está mais... É enroladinha para... Para cima é igual a ela. Ela caiu. Mas... Olhando assim, de cara, já dá para ver que ele é um macho. Porque ele tem a coloração mais brilhante, né? Mais diferente. E pelo canto também. Que os machos quase não fazem barulho. E a fêmea é muito escandalosa. Pessoal, só mostrar essa... Estava falando dos marrecos, né? Mas eu quero mostrar para vocês também essa pata que eu tenho aqui. É a única pata que eu tenho aqui em casa. E... Ela está chocando. Esses ovos são de galinha, né? Eu coloquei. Porque... Não tem o pato macho aqui. Então, a gente vai chocar os ovos de galinha. Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida pode perguntar também nos comentários. E... Ali eu quero mostrar, já que eles estão todos dentro, eu vou filmar. Esses dois são machos. Está vendo? Olha o rabinho do macho preto, como que é enroladinho para cima. Está vendo? O rabinho dele. A fêmea está ali. O rabinho dela é retinho. Não é enroladinho. E as fêmeas também são um pouquinho menores do que os machos. Mas, então, é isso, pessoal. Obrigado por estar me acompanhando. Um abraço para vocês. E até o próximo vídeo.